Olá pessoal, mais um vídeo para o canal da Yet Consulting. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês essa embarcação. É uma Phantom 290, um barco super procurado por você aí de casa. E ó, já vou adiantar que essa daqui em especial está redondinha. Então vem comigo, vamos entrar e conhecer tudinho desse barco agora. Bom pessoal, então agora a gente já desceu o barco, como vocês viram nas imagens anteriores. E eu vou começar aqui pela plataforma de popa. Aqui, de cara a gente já tem essa mesa, que é uma mesa até para refeição. Ela é uma mesa que atende muito bem a turma que estiver curtindo o dia. Para cá, tomada de cais e chuveirinho de água doce. Ali é a entrada do combustível e aqui o suporte para a churrasqueira. Ou seja, essa parte aqui, ah, também tem ó, duas caixas de som. Então essa parte da praça de popa é uma parte bem completinha para essa Phantom 290. Agora vamos entrar aqui no cockpit e vamos ver o que tem lá dentro, que também tem alguns diferenciais. Bom, então entrando aqui no cockpit, logo de cara a gente já encontra essa chopeira, que é um grande diferencial e ao lado a cristaleira, o que faz muito sentido, né? Então aqui, pia e esse detalhe aqui, eu adorei que o proprietário colocou. Quando você abre, de cara já dá para ver a serpentina. E aqui é onde você vai colocar então o seu barril de chope. É uma geleira também bem espaçosa, então cabe até algumas outras latinhas. Para cá a gente tem a mesa de refeição, onde eu estou sentando num sofá em um. Eu tenho até acesso aqui para essa mesa de popa, porta-copos e um item bem legal também, que é o controle de som externo aqui à minha direita. Bom, posto de pilotagem. Esse posto de pilotagem é um posto de pilotagem bem esportivo, ó. O proprietário, ele fez uma adaptação e ele trocou as chaves, ó, de partida pelos botões aqui. Então bem bacana mostrar esse detalhe para vocês. Ele é um posto bem completo, ó, GPS e Garmin aqui, a botoeira, os relógios, bússola e também o rádio VHF. A manete está aqui atrás de mim, estou colocando as imagens para vocês. Outro item bacana é que é um posto de pilotagem duplo, ó. Eu estou no banco aqui, mas cabe outra pessoa aqui ao meu lado também tranquilamente. E o acesso à proa, aqui como vocês conseguem ver os degraus também, dá para utilizar o pega-mão tanto aqui quanto da porta da cabine também. E o acesso, ele é largo, você pode também fechar o vidro ou mantê-lo aberto, tá? Bem legal. Ah, e outro detalhe, os porta-copos aqui também. Bom, entrei aqui na cabine agora. De cara a gente tem essa cama de casal, é uma cama de casal de proa bem ampla. E aqui, ó, você também tem a opção de tirar essa parte do estofado, essas duas, e colocar uma mesa de apoio. E aí vai se tornar um sofá em um, com uma mesa de centro para a refeição, enfim, para o que você precisar. Aqui dentro a gente tem ventiladores, mas também tem ar-condicionado, tá? Ó, o controle do ar está aqui. Então, ar-condicionado, que é um grande diferencial também para um barco desse tamanho. A minha esquerda a gente tem televisão, uma gaiota grande ali para a ventilação também, e armários. Agora eu vou entrar no banheiro e vou mostrar ele em detalhes para vocês, tá? Ó, pessoal, então para cá a gente tem uma pia com a vigia, que é bom para a ventilação do cômodo. Armários aqui em cima, aqui embaixo também, e o vaso, tá? Ó, a torneira da pia, ela é fixa, tá bom? Vale lembrar disso aqui. Porém, ao lado a gente tem um chuveirinho também, ó. Esse aqui, ele é um chuveirinho, você pode tirar. Aqui dentro, ó, vigia, ventiladores. Aí para cá a gente tem uma cama meia-anal, ideal para crianças, ó. O teto é um pouco mais baixinho, mas é uma cama ampla. Inclusive, dá até para ter essa noção pelo tanto de coisa que o proprietário deixou ali, a gente não vai mexer. Casa de máquinas da Phantom 290. Esse barco está equipado com um aparelho de Mercruiser 1.7, de 120 HPs, e ele está com 490 horas. As baterias estão aqui também, e o ano dessa embarcação é 2005. Pessoal, então, esse foi o barco de hoje, Phantom 290, que está sendo anunciada pela Yacht Consulting. Se você gostou desse vídeo ou ficou interessado, acessa esse QR Code aqui que eu estou colocando na tela. Basta apontar a câmera do seu celular, que automaticamente você será redirecionado para o nosso WhatsApp, e um de nós da equipe Yacht Consulting irá atendê-los. Deixe o seu joinha, comenta abaixo quais outras embarcações vocês gostariam de ver em detalhes aqui no YouTube, tá bom? Um beijo e até a próxima!